Opa aí pessoal, beleza? Aqui eu sou o Bazinho, hoje com mais um vídeo que eu vou fazer no meu bairro aqui no canal E com o menino do título, vou estar passando pra vocês 5 melhores armas, fáceis de você estar se acostumando E metas pra você estar subindo só ranqueado, pra estar finalmente chegando no lendário Ou subindo mais pontos ainda no lendário, e mano, só tem arma top Então se você curte o vídeo aqui no canal, deixa o like, inscreva-se no canal E fim, sem muitas relações pra ti, que velho, agora sim você vai estar chegando aí no lendário, vambora Bom mano, sem mais relações, bora pra primeira arma dessa top 5 armas fáceis e metas Pra você estar subindo o seu ranked, quando eu digo fáceis, são aquelas armas que você consegue se acostumar com ela muito rápido Um ou dois dias, você já tá conseguindo jogar com ela de boa E a primeira arma que eu acho que todo mundo já tinha noção que teria na nossa lista É a Hans 79U, uma arma, mano, que nunca levou um nerf ali, que acabasse com ela, tá ligado? Que tirasse ela do meta, ela sempre foi meta, e agora ainda, mano Ela tá mais meta do que nunca Sinceramente, não tem muito o que falar sobre ela É uma arma com bastante cadência, porque ela é uma SMT Uma arma com bastante dano, alcance, mano Se você consegue matar o cara, como se fosse uma AR, tá ligado? E o que mais me chama atenção nela, o recoil Ela basicamente não te recua Você abre a mira e atira, tá ligado? Você não tem que se preocupar e aprender a controlar ela, tá ligado? Não, você pega a arma no primeiro dia ali, ó E já era, você já vai tá conseguindo jogar com ela muito bem Inclusive, essa classe é uma das melhores atualmente Então pode copiar, beleza? O Major usa ela, os caras da God's Sense usa ela E, mano, porque realmente tá muito forte essa classe Perde um pouquinho ali do controle, sim Porém, como eu disse, mano Ela já não tem recuo Sem a Tatima, nenhum Então a gente pode ter ali Uma perca de controle Sem problema, porque Ela não tem recuo, tá ligado? Mano, não sei se ela vai ter muito o que falar E rir pra não chorar, tá ligado? Porque ela tá muito forte Ela sempre foi muito forte E parece que nessa temporada aqui, fi Tá mais forte ainda, tá ligado? Porque ela não treme, mano Ela não treme Não importa se o cara tá perto Se você tá matando o cara de longe, de média distância Ela não treme, fi Então se você é SMT E quer uma arma ali mais tranquila De segurar o recuo Que você consegue matar de média distância De perto e de longe Usa a Han's que você não vai se arrepender E como eu disse Um ou dois dias Você já vai tá bala com essa arma Porque é muito tranquilo se acostumar com ela A segunda arma que eu escolhi pra essa lista É a ICR-1 Uma arma que tá sendo bastante utilizada nessa temporada Na real, nas outras temporadas também Nas últimas aí Ela sempre foi muito utilizada Mesmo antes que vocês falem Ah, esse M10 é mais forte Sim, é mais forte Mas tem gente ainda Bastante gente Utilizando ela Por que, manos? Porque ela é muito fácil de jogar Ela não te recorre Ela é uma E que tem bastante cadência Um alcance muito bom Uma precisão boa Porque ela não tem recuo, tá ligado? E inclusive essa classe aqui Que eu criei há um tempinho Sim, faz um ou dois meses Que eu criei essa classe Não sei se é a melhor atualmente Porém, manos Essa classe aqui Ela foca bastante em mobilidade E alcance Perde-se um pouquinho de controle ali Mas, cara Ela quase não tem recuo Ela não tem recuo, cara Você vai lá Como eu disse pra antes Mira e atira, mano Sinceramente não tem muito o que falar dela É uma arma ali Que você consegue matar de perto Por causa da mobilidade dela É uma R, velho Que tem uma mobilidade Parecendo da SMT Uma abertura de mira muito rápida De média distância ali De longe também Porque ela tem um alcance bom E não tem recuo Eu sempre gosto de falar isso Do recuo, manos Que é algo que atrapalha a gente Pra tá se acostumando com a arma Tá ligado Sempre que tem uma arma ali Com um pouquinho de recuo a mais A gente demora um tempo a mais Pra tá se acostumando E o intuito dessa lista Ela tá trazendo pra vocês As 5 melhores armas Pra você tá subindo o seu rank As 5 armas que você consegue Se acostumar rápido Pra tá subindo o seu rank rápido E armas metas Armas fortes Tá ligado Com essa ICR aqui Mesmo tendo ali A SM10 que é mais forte Você consegue bater de frente também, cara Porque a abertura de mira dela De perto De média distância ali De longe também Não importa, tá ligado Você vai conseguir subir De boa Claro, ali no rank lendário Você vai ter um pouquinho mais De problema com a SM10, tá ligado Porque os caras já são mais viciados Mas você aí que é Messi Você que é Pro Você que tá tentando Enxergar lendário Cara A ICR vai ser muito boa pra você Pra você que é R Porque você não vai ter que Se preocupar com recuo Você vai ter Poder matar de longe De média distância De perto E o mais legal Você vai poder rushar Com ela Porque como eu disse Ela tem uma mobilidade Muito insana Então não podia Tá faltando dessa lista Let it go, manos A terceira arma que eu escolhi É a QQ9 A QQ9 sim É um pouquinho mais difícil De tá se acostumando com ela 3, 4 dias ali Ou menos Você consegue Tá se acostumando com ela Mas O porquê eu escolhi ela Sendo que o intuito dessa lista Ela tá trazendo pra vocês Armas que você consegue Se acostumar mais rápido Pra você subir o seu rank E armas fortes Manos Porque a QQ9 Além de ser meta Ela mata Muito rápido, velho E o fato dela matar Muito rápido Mesmo você não Ter acostumado E no currículo dela Não tá sabendo Controlar a arma Ainda muito bem Você vai conseguir Matar o cara Mesmo assim Tranquilo Porque essa arma aqui Ela tritura o seu inimigo Tá ligado O cara pode estar de meia distância De perto De longe Aí já quer demais Mas De perto De meia distância Você vai matar o cara Muito rápido Porque ela tem 83 de cadência Inclusive essa classe aqui Olha a abertura de mira dela Olha a mobilidade dessa arma 96 de mobilidade Cara Eu sei que não é o intuito Não é falar de classe Mas se você quiser mais recuo Você aí que nunca jogou Com a QQ9 E ainda não se acostumou Tem Zero noção Do recuo dela Vem aqui ó Tira o laser E coloca o acoplamento Empunhador Strike Fazendo isso A sua arma vai ter Um recuo melhor E você vai conseguir aí Tá jogando com ela Mais de boa Beleza Eu resolvi estar Escolhendo ela Mesmo tendo recuo ali Não acho o recuo dela Muito alto Tá ligado Recuo muito tranquilo Você tá segurando Mas eu sei que Você que tá começando No game agora Você que é a E É a Zypre Quer virar SMT Vai ser mais difícil Mas eu escolhi ela Porque Como eu disse Você mata muito rápido Com ela Você tem muita vantagem Ali na mobilidade Na abertura de mira E foi por isso Que eu escolhi ela Para essa lista E mano Não podia estar faltando Além disso Ela é uma arma meta Ali que a maioria usa E velho Recomendo muito Você tá utilizando Pra você Que é um SMT Que quer que ruxa Pra caramba Ou você que é um E Que quer virar SMT E quer ruxar Usa a QQ9 Que você vai estar conseguindo ali Jogar tranquilamente Mesmo tendo Um recuo Um pouquinho a mais Que a Hans Por exemplo Mas a abertura de mira A velocidade que ela mata E a mobilidade vai estar ali Dando uma vantagem enorme Pra você A quarta e penúltima arma Que eu escolhi Não podia estar faltando Nessa lista É a arma mais roubada Da temporada Que é a SM10 Manos É uma AR Que tem ali Uma mobilidade um pouquinho Mais baixa Comparada com o mais cego Comparada com qualquer Outra arma Mas manos O que importa É com o fator Que deixou ela A meta Essa temporada Que é a velocidade Que essa arma mata Você consegue matar O cara de perto De metas distâncias De longe Com basicamente Três Tiros E esse fator Deixou ela Muito forte Tá ligado Porque você mata O cara Você rasga o cara Muito rápido E é uma vantagem Que você tem ali Até de perto Mesmo a abertura De mira dela Sendo muito Sendo baixa A mobilidade sendo baixa Você consegue ter Uma vantagem de perto Porque como eu disse Ela mata com três tiros Mesmo o cara Abrindo a mira Antes de você Você dá mais dano Você mata o cara Mais rápido Mesmo assim Tá ligado E não podia estar Faltando nessa lista Uma que ela é a arma Mais roubada Da temporada E outra que tem Essas vantagens De média De perto De longe Não importa Manos Mas é a arma mais utilizada É a arma mais roubada Dessa temporada Manos Se você quer R Curte ficar um pouquinho Mais o suporte Curte uma arma Que mata mais rápido Usa a SM10 Porque com ela Você vai conseguir Matar o cara de longe Porque não tem muito Recurro Tá ligado Ela treme sim Um pouquinho ali Mas é muito tranquilo Estar se acostumando Com ela E na ranqueada Qualquer ranqueada Que você vai utilizando Aí manos Você vai ter Uma vantagem enorme Contra seus inimigos Que estão utilizando Outra arma Não tem muito o que falar É uma arma muito roubada E eu acho que vai continuar Sendo roubada Até na próxima temporada O que vocês acham Manos Porque Essa arma aqui Tá absurda de forte Finalmente chegamos A última arma E é claro Que eu não ia deixar Para vocês É que é a Sniper De fora E a Sniper Que eu escolhi Foi a Arctic .50 Infelizmente Não teria Nenhuma classe Aqui dela Para estar passando Para vocês Porém manos Para vocês terem noção Eu trouxe vários vídeos Aqui no canal Jogando com a Arctic Sem ataque nenhum Para estar mostrando O quão roubado Está essa arma Ela quase não tem Esse mark Você mata o cara Fia Papum Tá ligado Acertou Morreu Tem também É claro Tem a Locus Ali Que é uma arma Muito forte A maioria dos próprios Utilizam ela Pode estar utilizando também Que inclusive Eu tenho uma classe Tá aqui para vocês É uma das melhores classes Eu fiz essa classe Faz tempinho Mas eu imagino Que esteja forte Atualmente Porque ela foca No principal Atributo Que você tem que focar Em uma Sniper A velocidade A abertura de mira dela E essa classe Que ela foca bastante Nisso Com essa classe Você vai ter uma abertura De mira muito rápida E você vai conseguir Ali Matar o cara Numa velocidade De perto De média distância Ali De longe Tranquilamente Mas eu prefiro A Arctic Eu não sei porquê Mas eu prefiro A Arctic E é uma arma Muito tranquila Que está se utilizando Você não vai ter que se preocupar Ali E tudo a hora Da hitmark Tá ligado Não Porque a Arctic Basicamente Não tem 10 Claro Às vezes da hitmark Ali Mas é muito Difícil Beleza Manos Espero que você tenha gostado Desse estilo de vídeo Se você gostou Deixe seu like Inscreva o canal Qualquer dúvida Pode comentar aí Se você Acha que faltou Uma arma Comenta aí pra mim Que eu vou estar vendo Se realmente faltou Se eu esqueci Outra arma E vou estar te respondendo Beleza Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Falou Z Fui Tamo junto Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Horas de Mercada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau